Tô pelo iPad da minha irmã, gente, vamos começar pela capa, olha que coisa mais feia, Jesus amado. Gente, o iPad dela é da mesma conta que o meu, olha isso daqui, é roça, só que a capa dela é toda estranha, olha isso daqui. Isso aqui com certeza é coisa do namorado dela, eles têm esse estranho de chamar um outro de poteito. Olha a menina lá, a coisa mais estranha. Minha, não, meu iPad! Não, eu tô gravando. Não, é pra você entrar nas fotos. Tá bom. Galera, agora vamos descobrir a senha aqui pra eu mostrar a foto pra vocês, bora lá. Depois de uma hora tentando entrar e adivinhar a senha dela, finalmente eu consegui, galera. Vamos ver o que que ela tem aqui. Uns trens de coração e tal, é porque ela quer fazer medicina veterinária, só que ela pegou a imagem errada. Isso daqui é medicina normal, mas esquece, né, gente, é ela meio dando a cabeça. Tem esses aplicativos aqui e essas coisinhas aqui. Agora, se vocês querem que eu abra esse daqui, que ela falou que eu não podia abrir, comenta muito, abre as fotos da Emily, gente, que eu tô muito curiosa. Olha esse tanto de coisa que ela tem. Vamos ver isso daqui. Ah, não tem nada de mais.